É o bebê, é a gatinha 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 bebê. Cadê o pescozinho, Tchau? Cadê o pescozinho? Ela adora que mexe no pescozinho. Ela é neném, ela é gatinha bebê, olha aqui ó, gatinha bebê, tu quer vir aqui em cima? Olha aqui, é a neném, é gatinha bebê. Ela é gatinha bebê, ela adora que mexe no pescoço dela. Olha aqui, dá um oi então. Tchau. 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 Tchau.